O primeiro jogo em casa foi em clima de festa. O torcedor foi animado ao Goiânia Arena para assistir a vitória por 3x7x0 da seleção brasileira masculina de vôlei. Estou apaixonada, é muito emocionante. Goiânia é sede da etapa brasileira da Liga das Nações, o campeonato que está em sua primeira edição e substitui a Liga Mundial de Vôlei. O público vibrou em cada ponto da seleção. O ritmo do jogo começou acelerado e logo veio a vitória sem muita dificuldade. Primeiro sete, 25x21 para o time brasileiro. 25x19 no segundo sete, com saque para fora do time coreano. O Brasil fechou o terceiro sete em 25x19 com tranquilidade. Hoje, com a Coreia, o time se apresentou muito bem, com muita maturidade, inclusive, por ser a primeira partida aqui no Brasil. É sempre uma pressão muito grande. O Brasil confirmou o favoritismo e garantiu uma boa vaga no campeonato. E o público goiano pôde ver de pertinho a melhor seleção de vôlei do mundo. Essa energia, esse carinho que a gente recebe do público, acho que não tem nada igual. Hoje, na hora da capela do Hino, é uma coisa que a gente até falou, o olho encheu de lágrimas, arrepiou. E eu acho que essa energia é que a gente precisa ir para continuar trabalhando, para continuar fazendo o nosso melhor. A família da Solange veio do Tocantins para assistir o jogo e todos vão embora felizes. Maravilhoso, muito emocionante.